Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software e neste momento vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal efeito em pagamento deverão receber o código na vossa conta assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais cliquem no link em baixo na descrição. Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ver aqui uma build de um computador para jogar 4K com bons FPS mas é uma build só AMD. Isto é para quem quer uma build só AMD. O preço não interessa assim tanto. Portanto vamos ver aqui uma build que não seja absolutamente cara mas também não vai ser barata. Para jogar 4K com muito bons FPS. Portanto vamos ver aqui a build o que é que conseguimos arranjar por mais de 2 mil euros. É verdade. Mas tem quem quer jogar a 4K assim top com bons gráficos tudo no máximo e bons FPS tem que gastar algum dinheiro infelizmente. Nas consolas consegue jogar 4K. Não é bem 4K reais. Às vezes é 4K termos FPS. Portanto tem que saber bem o que é que querem escolher. No entanto vamos ver aqui o que é que eu consegui arranjar com esta build toda AMD. E depois quero que vocês me digam no final o que é que vocês acharam da build. Eu peço desculpa estou assim um bocado em baixo porque eu estou doente. Fiquei agora acordei todo entupido, dores de garganta, todo lixado. Mas eu tenho que fazer este vídeo hoje porque já estava programado. Portanto tenho que sair e eu estou assim um bocado. A minha voz também não está assim grande coisa. Portanto peço já desculpa desde o início por causa disso. Portanto vamos ver aqui o que é que conseguimos neste PC. A nível de processador o que é que vamos ver? Temos aqui o Ryzen 7 7700X. É um dos melhores processadores para gaming. E para jogar a 4K o foco, o jogo vai estar mais incidido sobre a gráfica, sobre a performance da gráfica do que no CPU. Este CPU é o CPU que eu tenho na minha máquina, o 7700X. Desempenha brutalmente bem. E é dos mais rápidos para jogos, competindo com os melhores da Intel. E até em jogos costuma ser melhor do que o 7900X e o 7950X. Portanto vamos escolher aqui este, está a 409,90 em promoção. Aqui para caso nem diz que é em promoção, por isso se calhar agora o preço vai ficar este. Eu lembro-me que este era 459 ou 469, se não me engano. Por isso eles baixaram os preços e ele está agora a 409,90. São 8 cores a 16 threads, tem um boost clock de 5.5. Eu no meu caso, no meu está a funcionar a 5.650 MHz, com o PBO na mesma, não é fixo o overclock, mas com o PBO em jogos ele atinge 5.650 MHz. E é impecável o processador, desempenha muito bem. A nível de motherboard, temos aqui uma MSI, a Pro B660 P-Wi-Fi. É uma B650, chega perfeitamente. As X670 são imensamente caras. Portanto vamos escolher aqui uma B650 P-Wi-Fi. E esta bordo tem tudo o que vocês precisam. PCI Express 4.0 tem suporte ao Ryzen 7700X, DDR5 até 6400 MHz. Portanto não tem nada que vos vá faltar. Aliás, tem tudo o que vocês precisam para o PC desempenhar impecabilmente bem. A nível de RAM, aqui fomos para umas memórias muito parecidas com as minhas. É a única que tem aqui em estoque a 6000 MHz. São 32 GB de RAM, dois módulos de 16 GB, a 6000 MHz CL40. As minhas são na mesma 305, mas são CL36 e não têm RGB. A diferença foram 10 euros basicamente das minhas para estas. E estas têm um CL40. Não é mau, poderia ser melhor, poderia ser CL36, se encontrarem umas memórias iguais às minhas. Por exemplo, CL36 melhor, ou CL32 ainda melhor, ou 34, quanto menos, melhor. Mas no entanto, esta não é má, é o Sweet Spot que a amiga diz que funciona nos Ryzen 7000, os 6000 MHz. A nível de cooler é a água. Ainda hoje de manhã tinha estoque de 240. Cheguei agora aqui a fazer o vídeo, não tem. Temos aqui o Liquid Freezer 2 280. Eu puse este porque é o único que está em estoque, mas se vocês arranjarem o 240, melhor. Eu explico já porquê quando fomos para a caixa. No entanto, o Liquid Freezer é um cooler do caraças. Este é um dos melhores colors que vocês podem arranjar. Não vão ter problemas de temperatura. É o que eu sou a usar neste momento no meu PC. E funciona muito bem. A nível de temperaturas não tenho stress nenhum. A renderizar os vídeos, a jogar. Pá, impecável. Eu recomendo mesmo este cooler. A nível de disco temos um SN770 da Western Digital. É o Black de 1TB. Velocidades rápidas. Chega perfeitamente para vocês jogarem os vossos jogos de 1TB. Não é imensamente grande, mas chega para vocês jogarem os vossos jogos. Se quiserem mais, é fácil fazer upgrade e colocar outro disco igualmente como este ou melhor. Portanto, fica por R$ 817,90. Não é caro para o disco que é. E eu escolhi este. Eu também tenho um Western Digital de 500 GB, não de 1TB. Depois tenho 1TB à parte, mas é um SSD SATA. E não tenho problemas nenhum em jogos. Portanto, whatever. Eu aqui escolhi este porque eu sei que é um bom disco. Boa marca. Bom preço. Rápido. Portanto, ficam muito bem servidos com este disco. A nível de fonte de alimentação. Se a Sonic, a Focus Gold e a X 850W full modelar, chega perfeitamente para esta build. Para o CPU e para a gráfica que vamos escolher, que já vos vou mostrar qual é. Portanto, R$ 139,90. Mas, estejam à vontade de escolher a fonte que vocês quiserem. Escolham uma fonte de uma marca fiável que seja de 850W pelo menos. E se puder ser Gold, ainda melhor. Porque assim ficam muito bem servidos. A nível de caixa. Temos esta aqui, que pelo preço não está má. É uma Fractal Designer Pop Air RGB Black TG Clear Tint. R$ 89,90. E esta caixa é muito fixe. Vem com R$ 3,21. As duas à frente e uma atrás. É bonita. Tem mecha à frente. Em relação ao cooler. Por isso é que eu disse que falava aqui na caixa. Ela suporta coolers 280, mas é na frente da caixa. Há quem não goste. Se não gostares, tenta arranjar o 240. Que assim metes o 240 em cima. No entanto, o 280 funciona nesta caixa. Tem que ser colocado na parte da frente. Eu prefiro em cima também. Pessoalmente, na minha é como eu tenho. Eu tenho o 240, não tenho o 280. Porque se fosse o 280, teria que pôr na frente. E eu não quis. Prefiro que esteja na parte de cima. Mas isso é o vosso gosto. Se vocês preferem que esteja na parte de cima, comprem o 240 em vez do do 280. E antes de avançarmos com o resto do vídeo, vou-vos falar só de mais uma vez do patrocinador deste vídeo, VIP CDK Deals. E desta vez vou-vos falar do Office 2021. Se vocês estão à procura de uma key do Office barata, vocês basta ir ao site VIP CDK Deals e procurar por Office 2021. Vão encontrar aqui o Office 2021 profissional. Carregam nesse Office, fazem comprar. E no código de desconto, se colocarem CS25, vão ter um desconto brutal. E o Office vai buscar por volta dos 40 e poucos euros. Depois disso, vão receber aqui, exatamente igual, no vosso e-mail. Ou até no vosso painel de controle da vossa conta do VIP CDK Deals. Portanto, se quiserem, links na descrição, onde vocês podem arranjar aqui do Office 2021, muito barata, sem gastar muito dinheiro e ficam com uma licença original, sem stress, condicionar impecável, com updates e tudo. Por isso, links na descrição. A nível de gráfica, a única alternativa da AMD para jogar a 4K com os FPS top e alta qualidade é a 7900 XTX. Vocês viram o meu vídeo sobre a 7900 XTX, já sabem a minha opinião, já sabem tudo o que eu acho sobre esta gráfica. Se não vê no vídeo, vejo-na novamente. No entanto, para uma build só a AMD, fica esta gráfica 7900 XTX, é a única que está em stock neste momento, 1349,90. Se tu não te importas que a build seja toda a AMD, ou se não queres que a build seja toda a AMD, e até gostas dos Ryzen, mas não gostas da gráfica, muito bom preço, a 4080, 1409 euros, e esta compensa mais, porque tem um Ray Tracing melhor do que aquela gráfica, embora eu acho que em raster, a 7900 XTX, com o tempo e com os drivers, vai bater esta à vontade. Só o tempo dirá, não sei, não podem comprar fiados, que poderá acontecer. Vocês têm que comprar no imediato, o que é no imediato. Portanto, build toda a AMD, 7900 XTX, se quiserem trocar a gráfica, põem a 4080, 1409, é o da MSI, ventos 3X, é muito boa a gráfica, não é mesmo? Portanto, ficam bem servidos, seja com qual for. Pessoal, eu ia dizer, esta foi a build, mas esqueci-vos de mostrar qual é o preço efetivo da build. Por isso, vou-vos mostrar agora, aqui, qual é o preço efetivo da build. O preço da build. Fica por 2725,50€, não é barato, mas quem quer jogar 4K com os gráficos no máximo, bons FPS, tem que gastar dinheiro, não há hipótese. Se conseguiam pôr mais barato, conseguiam, há coisas que podem pôr mais barato, por exemplo, a memória, podem baixar um bocadinho, pôr 5200 MHz, bom, vai ser um bocadinho mais barato, não muito, mas vai ser um bocadinho mais barato, a fonte de alimentação, podem pôr um bocadinho mais barata, a caixa, se calhar, podem pôr um bocadinho mais barata, depende da caixa, e a nível da borda, também podem pôr um micro A3X e arranjam um bocadinho, ligeiramente mais barato, não muito para aí, 30 paus mais barato. Portanto, esta build com o Ryzen 7700X, 7900X TX, 32 GB de RAM a 6200 MHz, e uma board B650, para os novos Ryzen 7000, eu acho que é uma build, do que carasso, para quem quer jogar a 4K, no entanto, se não queres só, toda AMD, e até queres pôr um processador AMD, e uma gráfica da Nvidia, a 4080, pela diferença de preço destas duas, que estão aqui neste momento, compensa, senão, aqui ficas muito, muito bem servido, na mesma. Bom, esta foi a build, de hoje, do PC, toda AMD, para jogar 4K, tudo no máximo, com bons FPS, deem-me a vossa opinião, lá em baixo nos comentários, digam o que é que vocês mudariam, ou, mesmo que seja tipo, uma build só, Intel NVIDIA, o que é que vocês fariam? Só Intel NVIDIA, digam-me lá em baixo, nos comentários. Beijos na Trabits, ou vemos no próximo vídeo, ou na próxima stream. Fui. Fui.